rapaziada vem aí de novo em mais um vídeo aí ó já estaria quinta fevereiro quarta-feira aí ó e aí o que é que eles se aprontou hoje não esqueceu logo lá o amendoim aí vem aí viu de paçoca hoje onde passou a quinha com uma massa vai estar em um pontinho diferente mas não veio ainda da ilha eu conhecendo agora aqui assim primeira vez que eu vim do ano em da bola vai dar logo iniciou a pescaria de 2023 a temporada de 2013 temporada de carros e ainda tá de outro peixe também é louco dia tá bom hoje hoje o bruj tá só de relance hoje o bruj que vai trazer nós aqui ó eu vou fazer o vídeo hoje só vai olhar não vai pescar hoje daqui a pouco tá ó mas na hora do almoço eu vou ver um saco os homens vai 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 vou trazer o barcelo o caixa ação rapaziada é 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 Olha, é grandinho, hein? Pega lá, Diego Chuveirinho matador Chuveirinho matador E aí, segura nesses Vinha A bolinha, a bolinha roda, cara Tira aqui primeiro Espera aqui Espera aqui Segura aqui Só segura aqui Não ligou de uma voz Não, ele ligou de uma voz Não, ele ligou de uma voz Está aqui Só seguir É bom, é bom Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha Tem meia hora que a gente montou, hein? Olha, o prêmio está aí A telescópica A telescópica A telescópica Aí, a primeirinha só, hein? Só a primeira A primeira do ano, Fit? A primeira do ano Vai estar como, hein? Tira a foto, vai É isso aí, pessoal Desde já Tenho só a agradecer a todos aí Que estão inscritos no canal Aqueles que não estiverem inscritos também Corra lá, se inscreva Tem o canal do meu irmão também Do Buz de Pescaria, pessoal Está para bater os mil inscritos lá, ó Quem não for inscrito no canal do meu irmão lá, ó Vai lá, corra lá E se inscreve no canal dele É Buz de Pescaria, tá bom, rapaziada? E é isso aí, ó Vamos aí, ó Saiu a primeira Hungria aí, ó Fit Isso aí, rapaziada Famosa a Ilha do Sabiá Eles têm uns pescadores ali também, ó Peraí, pra cá Isso aí Vai 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 Ficou No Vai Se inscreva no canal. Fala aí Buji, se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, e ó, arrumar os mil rapaziada, vai faltar pouco pra embater os mil, já vai lá no meu canal Buji Pescaria, já ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo, e é isso aí ó, Buji, vou pegar só um, sair na telinha do Denis e ó, macho, pra gravar o almoço eu tô de ó Buji aí, ó o Pitty aí ó, quer falar alguma coisa aí Pitty? Nossa, tem a dizer que a primeira do ano já busquei né? Ah, o trancel tá aí louco! Vamos lá, a expectativa aqui da próxima, tá cedo ainda, tem uma hora que vai chegar. Pitty Fitty? Vou trazer o Marcelo 1K ainda comigo. E quem não é inscrito no canal do Marcelo, faz o que Diego? Já vai lá também, se inscreve rapaziada, vamos dar uma força do Marcelo aí, começando agora, vamos chegar chegando lá no canal dele também. Ele vai deixar na descrição aí ó, dá um sorriso, dá um sorriso pra mim sorriso. Sorriso aí na área, pessoal. Se tiver saindo uma sozinha aqui, não está voltando aí rapaziada. E aí E aí Veja! Comeu tudo! Aí, ó! Passei nela, aê! São Peter! Quase! Fá São Peter! Filapinho! Filapossauro! Filapinho! 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 Como é que eu achou isso? Fugir pescaria! Vai, menina! Pega o passaguá! Passaguá ali, Pitty, ó! Filapinho! Vem você não passar lá dentro! Filapinho! 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 O que é brudinho, Diego? É muito grande não! Vinte quilos! 18 quilos e meio 18 quilos e meio É rapaziada, ó O homem meu só aqui sapatão Hoje eu vim sapatão Não vim pescar não Nem como você vim aqui e não pegar uma carpa, né? É bom de pescaria É um homem Tem salão Tem salão Tem salão É Marteria O bravo tem um homem Tem que ver Tem que ver Que vinha naquilo Você é maior Você é maior É Tem que ver Tem que ver Tem que ver Tem que ver Vai rapaziada, ó Passeia na tela do deles Um dia e meio passando Valeu, agora eu vou embora Olha que vissai a via A via tem que morar Não é Olha que vissai a via Rapaziada Rapaziada Esse vídeo ficou muito grande Aí vai ter a segunda parte agora Vai ter na verdade quatro partes Nesse vídeo aí, ó Ficou muito grande, tá bom? Obrigado a todos e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau